Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem comigo? Tudo ótimo? E hoje tem inspirado em perfume de nicho. Se você está curioso para conhecer mais sobre esse contratipo, eu te convido a não sair daí. E eu quero pedir a você que está chegando agora aqui no canal, primeira vez no canal Under Off Perfumes, para você se inscrever, ativar o sininho, porque sempre que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Para a galera que já é de casa, eu quero te pedir, deixa o like, comenta e compartilha, porque assim você vai estar ajudando no crescimento e no desenvolvimento do canal. Não posso esquecer também de te pedir para me seguir lá no Instagram, Under Off Perfumes, porque tudo o que acontece aqui, previamente você vê lá. Então, vai para lá também. E é isso aí galera, hoje eu trago inspirado no perfume de nicho da Casa Creed. A Casa Creed que é uma casa de perfumarias de reis e rainhas, um alto nível de qualidade de matérias-primas e um alto nível também no valor. Para quem conhece a Casa Creed, sabe que os perfumes são extremamente caros. Há quem cumpre um Creed ali como quem vai comprar um pão, mas não é o meu caso e também acredito que não é o caso de muita gente que está assistindo esse vídeo e que gosta de perfumaria inspirada. Então, vou trazer uma opção para você bem mais em conta do que o perfume importado. E galera, como já tem muito conteúdo em relação ao Creed Aventus, em relação a perfumaria inspirada, eu quero me ater ao que eu achei desse contratipo, tá bom? Eu quero essa resinha especialmente para eu falar sobre esse perfume inspirado, que é da Casa Eden Perfumes, que é um dos perfumes da linha Premium da Casa Eden, que é uma linha inspirada exclusivamente em perfumaria de nicho. Eles contam com o inspirado no Creed Aventus, que é o que eu vou estar falando hoje, e também um inspirado no Tobacco Vanille. Beleza, galera? Então, vamos para a resenha. E primeiro, eu preciso mostrar a vocês essa apresentação que é show de bola. Essa é a apresentação dos perfumes da linha Premium da Eden Perfumes. Tem dois perfumes de 25ml e um de 50ml, o que totaliza 100ml. Beleza? Então, a apresentação vem assim, nessa caixa super sofisticada, bem legal, dá até pena de usar, você pode colocar em qualquer lugar na sua casa para poder enfeitar. Quem vê vai dizer, cara, que apresentação bonita, e vai querer experimentar os perfumes, porque chama muita atenção, eu fiquei encantado com essa apresentação. E galera, o contratipo ao qual eu vou falar hoje é o Vertus. Isso aí, Vertus da Eden Perfumes, inspirado no Creed Aventus. Galera, deixa eu falar para vocês primeiramente a pirâmide olfativa do perfume inspirado. No topo tem bergamota, cassis, abacaxi e maçã. No coração temos vidoeiro, patchouli, rosa e jasmin. E no fundo temos almisca, musgo de carvalho, baunilha e ambergris. Então galera, deixa eu dar aqui uma borrifada, algumas na verdade, borrifador top demais. Para quem não conhece a Eden Perfumes, eles trabalham exclusivamente com perfumaria inspirada, perfumaria contratipo, beleza? Cara, eu sou simplesmente apaixonado pela fragrância Creed Aventus, e tenho conhecido muitos inspirados bem legais. E esse carinha aqui, sem dúvida, não fica de fora da lista dos inspirados no Creed Aventus que eu estou amando. E galera, o Vertus se traduz como um verdadeiro inspirado em um perfume da casa Creed na sua modernidade. Ele é chipre pela presença do musgo de carvalho, é frutal pelo intenso acorde e nuances de frutas que tem nele. Ele abre com o abacaxi bem notável e bem intenso. E essa nota de abacaxi, ela se desenvolve na minha pele com a naturalidade que de fato me impressionou. E o abacaxi vem mesclando com a maçã. E nesse caso, é aquela parte interna mesmo da maçã, como se tivesse raspado ela. E aquele líquido tivesse mesclado com o abacaxi. Então fica um combo suculento, sabe? Delicioso, cítrico pela nota de bergamota. Porém, a maçã e a bergamota que vem se mesclando abacaxi são notas coadjuvantes, porque realmente o ator principal desse carinha é a nota de abacaxi, que perdura durante muito tempo, praticamente toda a vida do perfume, a nota de abacaxi. O coração dessa fragrância é levemente amadeirada, com nuances esfumaçadas provenientes da nota de vidoeiro. Galera, geralmente os inspirados que tem surgido do Aventus, com exceção de alguns, eles vão mais para a parte frutal. Então você não sente o esfumaçado bem presente. Nesse carinha aqui, você já vai sentir essa nota de vidoeiro mais presente, tá bom? E o patchouli que vem junto com o vidoeiro, ele vai dando uma secada na fragrância. No meio também, as flores vêm trazendo nuances florais, mas são bem leves, porque realmente, quando o vidoeiro aparece, quando o esfumaçado aparece, ele acaba dando uma predominância em todo o meio da fragrância. E galera, o abacaxi dessa fragrância, depois de um tempo, ele dá uma aquecida e aí ele se junta ao musgo de carvalho e ao ambergris. E é aí que torna uma fragrância elegante e muito requintada. De fato, um chipre, porém não o descu. Ele é um perfume com uma pegada bem moderna. Quem conhece as versões mais atuais do Aventus, sabe que eles estão priorizando mais esse lado cítrico frutal. Então a bergamota, ela vem sobrepondo o abacaxi. Nesse aqui não. Nesse aqui, o abacaxi sobrepõe a bergamota. Então você não vai sentir aquela saída cítrica, quase que cortante, que tem acontecido com as reformulações do Quig. Beleza? Nisso, ele vai se assemelhar realmente mais às versões antigas. Porém, não é o esfumaçado que incomoda. Esse abacaxi com o vidoeiro, o esfumaçado, não vai te incomodar. Pra mim, é muito aceitável. E sim, o lado frutal ainda vem por trás desse aspecto mais esfumaçado, mas está presente. E um detalhe que eu não posso deixar de citar nesse vídeo, é que enquanto os perfumes da linha tradicional da Idem, eles vêm com 22% de óleos essenciais, esse carinha da linha Premium está vindo com 30% de essência. Na minha pele, ele está projetando cerca de 2 horas e está fixando cerca de 8 horas. Isso, galera, na minha pele, nos testes que eu fiz, ele fixou 8 horas. E, galera, nenhum inspirado até hoje do Aventus chegou a 8 horas tranquilamente na minha pele, como esse carinha tem chegado, tá bom? E o valor, galera, é o seguinte, o Aventus da Creed está acima dos 2 mil reais. Cara, é muito caro pra você gastar essa grana no perfume, você tem que realmente ter muita bala na agulha. Esse aqui da linha Premium, com toda essa apresentação, você adquire por 249. Ainda assim, você vai estar pagando apenas 10% praticamente do valor do perfume importado, vai estar adquirindo um perfume com apresentação impecável, com a sofisticação que a Aiden criou pra essas fragrâncias. Cara, eu te indico demais, e se você colocar o cupom UNDEROFF15, você vai ter 15% de desconto no valor do perfume. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Quero te dizer que na descrição do vídeo vai estar o site da Aiden Perfumes. Entra lá, faz uma visita, conheça não só essa fragrância, não só as fragrâncias de nicho, como também todo o leque de perfumes que tem disponível lá no site da Aiden Perfumes. A Aiden que já é conhecida por uma casa de contratipo que traz perfumes com alta performance. Tanto que o logo é fixa e ponto. E galera, todos que eu tenho testado, sem dúvida, tem tido um ótimo desempenho na minha pele. Então é isso, galera. Se você já conhece o Vertus da Aiden Perfumes, comenta aqui, fala o que você achou. Se você conhece a fragrância Creed Aventus, também fala aqui o que você acha sobre esse perfume, porque seu comentário é sempre muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Vocês, fiquem com Deus e permaneçam, lógico, perfumados.